Fala, papeleiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Neon. E hoje a gente vai conhecer o top 5 dos favoritos do mês de novembro. Os melhores materiais que passaram aqui pelo canal Amarelo Neon, seja de clube de assinatura, de agregado, de recebidos, enfim, de tudo isso com aquela seleção que a gente ama. Além dos top 5, ainda terão alguns bônus pra gente ver, que fazem parte aqui dos queridinhos desse mês. Lembrando a vocês que todos os cupons que eu for colocando no vídeo, eles vão aparecer junto com os produtos. Então não se preocupem, porque é só printar a tela que você consegue usar os cupons também. E pra dar início nesse vídeo, eu já comecei aqui com um lettering, usei uma fitinha decorativa da Tilibra. Quis fazer uma pegada bem azul, não sei porquê, mas eu tô muito nessa vibe de azul. Acho que saiu um pouquinho do amarelo pra ir pra essa cor. E tô usando aqui algumas canetas, inclusive essas permanentes, pra criar essa combinação. Acho que eu já tô no clima de ano novo, por isso uso dessas cores. Já deixa aí nos comentários o que você acha desse quadro, se você curte, se você não curte, o que você acha que dá pra melhorar. Eu sempre leio e respondo vocês assim que possível. Mas agora, sem mais delongas, vamos então conhecer o nosso top 5 dos materiais favoritos do mês de novembro, Brasil. Vem comigo que vai tá show! Sem enrolation, já vamos começar aqui com o nosso quinto lugar, que não poderia ser outra coisa, se não esse caderno maravilhoso que vem na Duny Box, edição preto e branco. O cupom tá aparecendo na tela e esse caderno tem folhas reposicionáveis, inclusive já tem uma frescurinha feita. Pra frescurinha de hoje, eu vou usar essa folha maravilhosa pra construir uma divisória de matéria. Tá chegando o início do ano, eu sei que é uma coisa que facilita muito a nossa vida, então pra hoje essa ideia é a Mara, pra gente construir juntos durante todo esse vídeo. Eu curti pra caramba esse caderno e, gente, a Duny Box, apesar de ser uma box nova no mercado, ela tem arrasado muito mesmo, Brasil. Então fiquem ligados porque tem unboxing mensal. Agora vamos pro nosso quarto lugar. E pro nosso quarto lugar, essa cola perfeita, que é uma cola novidade lá da lojinha da Bia. Ela é uma cola em caneta líquida e que ela consegue dois efeitos. Tanto o efeito de cola comum, sem enrugar o papel, quanto também o efeito de cola post-it. Depois de 30 minutos que você passa ela, ela fica com um efeito adesivo. Você consegue tirar e colocar de novo o papel, sem danificar o que tá embaixo. É muito bacana. E isso nos leva ao nosso terceiro lugar, que é nada mais, nada menos Brasil do que essas notinhas. Elas vieram na La Lovers Club, que também é um clube novo, aqui da Amarelo Neon. Na primeira edição veio essas notinhas e eu achei elas sensacionais. Ela tem uma estampa muito bonitinha, muito fofa, que dá pra fazer um montão de coisa com elas. Eu já corri pra usar porque ela dá um contraste muito legal com essas folhas pretas. E notem como a cola funciona bem. A gente passa como se fosse uma caneta mesmo, aliás, ela é literalmente uma caneta de cola. E gruda super bem, sem enrugar o papel. O que eu mais curto dessas notinhas é que as pigmentações são bem clarinhas, então elas contrastam tanto com o papel escuro, quanto com outras cores lisas de papel. Já deu um fundinho bem legal pra gente começar a fazer a nossa divisória. Quase que não coube o último, mas eu dei uma dobradinha pra que ele coubesse aí na folha, sem deixar espaço em preto. E notem que foi bem fácil de construir isso aqui. A divisória de hoje ela vai ser da matéria de arte, só porque eu sou pro de arte também, vocês sempre me perguntam, né? Mas eu sou pro de arte, então eu vou defender a minha matéria aqui, fazendo uma divisória todinha pra ela. Mas se tiver aluno meu assistindo o vídeo, nem adianta vir com um caderno com pauta, porque na minha aula é caderno de desenho mesmo, Brasil. Aquela que já começa a exigir, né? Nem começou o ano e a professora não tira a férias, socorro. Mas vamos pro nosso segundo lugar, então. E o nosso segundo lugar tá muito top, vocês vão amar. Que são essas notinhas, o bloco cinza também da Duny Box. A edição preto e branco, que foi a mesma edição desse caderno. E esse bloco cinza, ele é da BRW, é muito funcional. Além de ser super neutro, dá pra combinar com cor neon, com cor pastel, com preto, com branco. Dá pra combinar com tudo, Brasil. E fica super legal pra divisória, porque ele já tem a meta importante, o todo list. Então fica tudo muito, 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 muito organizado pra você deixar aí no seu caderno sem o menor problema e já começar a planejar a sua matéria sem grandes complicações. Eu usei a cola em toda essa divisória e vocês percebam o quanto ela é boa. Eu nem precisei lembrar da minha cola em fita, nem da cola bastão, porque ela funcionou super bem e tem uma aplicabilidade muito legal também. Eu fui deixando as coisas assim, inclusive mudei o ângulo de gravação desse quadro aqui do canal. Se vocês puderem opinar, me ajuda bastante pra saber se ficou bom. Eu não quis aproximar tanto assim a câmera, porque senão não daria pra ver o caderno inteiro. Mas eu acredito que dessa distância esteja boa pra visualizar mesmo os detalhes. Aqui eu tô finalizando colocando as flags pra gente ter aqui alguns indicativos de professor e bimestre. Mas é claro que você pode fazer de outra maneira, caso seja do seu gosto, ou aumentar e diminuir conforme o nome da matéria que você for usar. E em primeiríssimo lugar, não podia faltar essa régua da Molin, que eu acho que é o grande lançamento de 2022, né Brasil? Gente, ela tá perfeita e veio lá da Laranja Lima, o cupom já apareceu aí pra vocês. Essa régua, ela é maravilhosa, você tem que ter ela na sua vida. Inclusive, ela já esgotou em várias lojas, lá fizeram reposição, tá difícil de achar novamente de tão boa que ela é. Pra mim usar ela, nesse caso, eu já aproveitei pra fazer um bônus 1, que é a caneta CisDot da Escrivebox. E pra você que curte a Escrive, já aproveita e usa o cupom também pra você assinar, tá? É muito legal. Essa dot aí, ela veio na Escrivebox, edição Fundo do Mar, e eu vou usar ela pra complementar o desenho aqui da nossa divisória. Eu optei por usar essa régua da Moldura, que tem várias molduras de quadrinhos, e a parte Fine da Dot, pra poder fazer essa criação de detalhe. Eu criei como se fosse uma submoldura dentro do próprio quadrinho colorido, e depois eu também vou usar a parte do pontinho. Vocês vão perceber que ela é muito funcional, e como ela tem vários modelos de quadrinho, nada fica igual. Ou seja, você vai ter uma variação muito legal pra criar várias coisas. Essa régua, gente, ela tá muito perfeita. Acho que foi a imensão do ano, literalmente, porque ela é sensacional. A versatilidade que ela te causa é, assim, surreal. O preço dela não é muito em conta, mas vale cada centavo. E olha só a Dot sendo aplicada aí como pontinho. Ela faz uma bolinha perfeita, e fica muito legal pra criar buraquinhos, ou pra simular algumas coisinhas, como eu fiz aqui, ó. Que eu quis criar como se fosse um broxinho pendurado, e funcionou super bem. Bom, agora, Brasil, a gente vai pro nosso próximo bônus, que também é uma queridinha da minha vida. Vocês nem vão se surpreender, porque eu tenho certeza que vocês já imaginam que ela tá comigo há muito, muito tempo, e tem aparecido bastante, que é a Be Bold. Eu especifiquei a preta, porque ela tem sido, assim, uma parça de estojo, literalmente. Ela não tá saindo da minha vida. Acaba uma, eu já comprei a tinta pra repor e faço a reposição sempre, porque ela é sensacional. Como ela é uma caneta marca-texto, ela serve pra várias aplicabilidades, inclusive pra fazer lettering, pra desenhar, pra pintar. Gente, se eu fosse especificar pra tudo que ela serve, eu ia ficar aqui um ano falando pra vocês, porque ela é muito perfeita. Eu já era fã da Be Bold, mas depois que eu ganhei a preta, ela tá maravilhosa. Dá pra fazer muita coisa com ela, e eu não consigo mais tirar ela do meu estojo. Eu tenho seis Be Bold pretas, uma pra cada estojo, eu tenho uma pro meu cantinho de papelaria, uma pra mim guardar no escritório, e outra que eu deixo no meu outro canto de papelaria, mais as que eu tenho fora de casa. Por último, não menos importante, vamos finalizar com essa washi tape, que ela veio lá da lojinha da Dani. Tá muito linda. Inclusive, o cupom AMARELO NEON também serve pra vocês usarem lá na lojinha. Essa daí é da MOLIN, e ela é muito, muito linda, complementou aqui a nossa experiência de divisória. Eu vou finalizar essa divisória recortando a borda, porque eu sempre gosto de deixar uma borda recortada em todas as divisórias que eu faço, justamente pra dar esse efeito de divisória mesmo. E é isso, Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu amei, eu amo gravar esse quadro pra vocês. E em breve já saio de dezembro, e é isso. Um beijo pra todos vocês. Fiquem ligados, porque sai vídeo todo dia no canal. E até o próximo, Brasil!